Abre de novo, abre, segura um pouco aberta, aí, vai lá, técnico, vê se tá bom lá dentro, o técnico vai investigar lá pra ver se tá pegando o cheirinho. Beleza, rapaz. Vai lá, você não vê nada lá dentro. Oi, emoção? Puta que pariu. Oi, emoção. Vou dar três, por favor. Isso aqui é uma máquina de energização, a gente vai filmar para o cliente ver. Olha o F6G, gente, o serviço bem feito, o serviço está sendo bem feito. Aposto que o cliente está contente. O que você achou? Serviço de primeira, dá uma olhada, não consegue nem encerrar nada. Bom, gente, a gente está terminando aqui, esse é o nosso cliente.